Oi pessoal, na aula de hoje vamos fazer esse gorrinho de leãozinho tamanho 6 a 9 meses. Nós vamos usar o gorro kids que vem com vários bichinhos, várias carinhas, leãozinho, unicórnio, corujinha, cachorrinho, enfim, você vai poder aí variar bastante o bichinho e também a variação da cor da lã de acordo com cada carinha. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início a nossa aula. Para fazer o nosso gorro, eu vou usar aqui um novelo do gorro kids que você depois pode escolher aí entre os vários bichinhos, combinando mais com menina, com menino, enfim, depois você escolhe o bichinho. O modelo é independente do bichinho que você escolha, você pode fazer esse mesmo modelinho usando qualquer um deles. A agulha utilizada será a número 4,5. Vamos começar a nossa aula? Bem, eu escolhi aqui para fazer a aula esse do leãozinho, achei muito fofo com esses pelinhos aqui imitando a juba. E a primeira coisa que a gente faz é justamente tirar a carinha do bichinho para que fique só um novelo e a gente possa começar a trabalhar. Essa cor é muito bacana, se a gente for fazer para menina, a gente pode colocar uma fitinha rosa ou pegar uma sobrinha de fio rosa que a gente tem, fazer um lacinho, uma florzinha aqui no leãozinho. Então, você pode usar os dois para qualquer sexo. Só usar a criatividade para decorar o seu gorrinho. Bem, deixo aqui a carinha do lado, que é a última coisa que nós vamos usar. Venho e inicio fazendo cinco correntinhas. Fechei, faço uma, duas, três correntes e vou trabalhar aqui até completar 20 pontos altos. Conto as três correntes com um ponto, então já temos quatro, cinco, seis, até completar os 20 pontos altos dentro da argola inicial. Finalizada a primeira carreira, 20 pontos altos, fechei com um ponto baixíssimo. Subo três correntes, volto nesse mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Então, fiquei com dois juntos no primeiro ponto da carreira. O próximo, faço só um ponto alto. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Primeira carreira finalizada. Inicio a segunda fazendo três correntes, volto nesse mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Então, ficamos com dois pontos altos juntos no primeiro ponto da carreira. No segundo, eu passo a agulha por baixo do ponto, puxo a laçada por trás do ponto, estico bem e faço o meu ponto alto em relevo. No próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, passo a agulha por trás do ponto, puxo a laçada, estico bem e faço o meu ponto alto em relevo. Próximo ponto, dois pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, em relevo. E dessa forma, vamos trabalhando em volta de toda a carreira. Faço dois juntos, faço o relevo, faço dois juntos, faço o relevo, dois juntos, relevo, até finalizar. Carreira finalizada, vamos pra próxima. Iniciamos essa terceira carreira fazendo três correntinhas, volto nesse mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Então, no primeiro ponto, ficamos com dois juntos, depois faço um e no próximo, novamente, vamos trabalhar o relevo. Próximo, trabalho dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Então, faço o ponto alto, volto nesse mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Próximo, fazemos o relevo. E assim, vamos trabalhar em volta de toda a carreira. Dois juntos, um sozinho, um relevo. Dois juntos, um sozinho, um relevo. Finalizei a carreira, onde ficamos com os dois juntos, um separado e um relevo. E já iniciei a próxima, onde depois do relevo vamos ficar com dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Depois faço um, dois sozinhos e o relevo. Então, praticamente igual a carreira anterior, só que teremos um ponto a mais sozinho. Dois juntos, um sozinho, outro sozinho e o relevo. Isso em volta de toda a carreira. Carreira finalizada, vamos agora pra última carreira dos aumentos. Quinta e última carreira. Inicio a carreira fazendo três correntinhas, volto nesse mesmo ponto, aqui a gente já teve a troca automática do fio, que vai saindo aqui dentro do novelo, ó, em várias texturas e cores. Então, vem aqui, fiz os dois juntos, depois eu faço um sozinho, dois sozinhos, três sozinhos. Então, três pontos altos, um pra cada ponto da carreira de base. No próximo, temos o ponto alto em relevo. Depois fazemos dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Um, dois, três sozinhos. Logo a seguir, já temos novamente o relevo. Então, dessa forma, vamos trabalhar em volta de toda a carreira. Carreira finalizada. Nós já temos aqui, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Agora, nós vamos trabalhar as carreiras retas, ou seja, nós não vamos colocar mais dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Nós vamos seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto da base. Onde nós temos o ponto em relevo, nós vamos continuar fazendo relevo sobre relevo. Então, passo a agulha por trás do ponto, estico bem a laçada e faço meu ponto alto em relevo. Ponto alto sobre ponto alto. E relevo sobre relevo. Dessa forma, eu vou trabalhar aqui quatro carreiras e volto mostrando pra vocês e depois vamos pra parte do acabamento. Finalizei a carreira da base. Agora, nós vamos trabalhar, depois das carreiras finalizadas, fazendo a barra. Então, eu inicio com as três correntinhas, próximo ponto, faço um ponto alto em relevo. Próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto em relevo. Próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto em relevo, que a contagem fica exatamente em cima dos relevos que nós já fizemos na base. Então, vamos fazer uma barra um por um. Um ponto alto, um relevo. Um ponto alto, um relevo. Um ponto alto, um relevo. Em volta de toda a carreira, eu volto dando continuidade à barra. Finalizei a primeira carreirinha da barra. Agora, se você quiser dar uma ajustadinha na parte de baixo, o que você faz? Deixa a agulha quatro e meio de lado e pode pegar uma agulha mais fina. Quatro a três e meio. Pra você continuar a barra. O desenho é o mesmo. O que acontece com essa troca de agulhas é que você dá aquela ajustadinha. Ele fica mais reduzido, mais apertadinho na barra. Não é necessário, só caso você queira mesmo. Então, aqui, ó, eu continuo da mesma forma. Ponto alto sobre ponto alto e relevo sobre relevo. Então, eu vou trabalhar aqui mais três carreirinhas. A barra você pode fazer de duas até quatro carreiras, como eu vou fazer. Então, eu vou fazer essa mais duas, ou seja, ainda três carreiras, essa mais duas. E depois volto pra mostrar pra vocês e finalizar a nossa bela. Bem aqui, já finalizei as carreirinhas da barra. Olha só. E o nosso gorrinho está prontinho. Eu vou arrematar o fio e enfeitar o gorro, colocando a cabecinha do leãozinho lá na parte de cima. Então, aqui, ó, já cortei o fio, eu puxo ele pro avesso. Passo dentro de uma laçada do ponto e passo por dentro dessa laçada que eu fiz. Passo aqui por dentro de várias laçadinhas. Depois eu dou mais uma laçadinha, passo por dentro e só esconder o fiozinho aqui por dentro de várias laçadas do ponto. Depois que nós fizemos isso, então o gorro já está pronto, finalizado. Então, eu venho com uma cabecinha e nós vamos, já tem a fitinha aqui pra amarrar, então fica bem fácil, ó. Deixo uma fitinha pra um lado, uma pro outro. Vou pegar a agulha aqui mais grossa, que ela ajuda bastante. Então, aqui nós temos o furinho central, eu passo de um lado da carreira, puxo, do outro lado e puxo. Então, ó, tenho aqui a minha fitinha saindo de um lado e do outro da carreira e o furinho central fica aqui bem no meio, ó. Então, os dois fiozinhos estão lá pra baixo, aqui eu dou um nozinho e trago ele de volta pro direito. cruzo aqui por trás e vou dar um lacinho como se fosse uma gravatinha. Então, olha só que fofura, imagina só o bebê usando esse gorrinho, realmente fica muito fofo esse trabalho. Bem, pessoal, e dessa forma nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!